Dia 9 e 10 de julho, a Secretaria de Agricultura, juntamente com a Secretaria de Educação, Departamento de Cultura e a Secretaria de Esporte e a comunidade Terra Rocha envolvida, realiza a terceira festa da colheita. Como que está a preparação para este evento que movimenta muito este distrito aí? É a preparação pessoal da cultura, juntamente com a nossa equipe, com a equipe do esporte, está todo mundo empenhado, né? A comunidade lá espera essa festa que já está entrando para o calendário da nossa cidade aí, espera ela ansiosamente, né? E nós estamos empenhados aí para fazer uma festa bonita aí, fazer uma festa com aquilo de melhor que a população merece, né? Secretário, agora qual a importância de um evento como esse no distrito? É importante porque muita gente da cidade acaba indo para lá, né? O pessoal vai, conhece o distrito, acaba fomentando o comércio que existe lá. As pessoas passam a entender como é que o pessoal lá vive, né? O que é produzido naquela região, né? As culturas, as variedades de plantas que nós temos lá. E leva a comunidade da Terra Rocha e o pessoal da cidade, um mais próximo do outro, né? Acho que isso é importante, essa troca de experiência, de vivência, isso é importante. Há já visto que o distrito de Terra Rocha tem diversas cultivares, principalmente o café que é reconhecido aí regionalmente e no estado também, né? É, o café de Juína hoje, ele é um café conhecido e respeitado a nível Brasil, né? Terra Rocha é certamente um dos maiores produtores que nós temos, produz um café de excelente qualidade, né? Mas fora o café, nós temos lá a piscultura, nós temos lá a banana, que é muito forte, nós temos lá a pupunha, né? Nós temos a pecuária de corte, o gado de corte, o leite, né? De tudo um pouco é produzido na Terra Rocha, é uma terra muito produtiva, graças a Deus nós temos a Terra Rocha aí junto de Juína. Como que vai funcionar a programação deste evento que é dia 9 e 10? No sábado a abertura é com o culto ecomênico, né? Para a população que estiver lá, o pessoal da comunidade. Depois nós vamos para um bailão, né? Um bailão dançante com show aí de duplas da cidade, duplas regional, banda. Até o decorrer, até o adentrar da noite aí da madrugada. No domingo, dia 10, vai ser o almoço que aí vai ser preparado pela comunidade. As associações lá, as igrejas, elas se organizam, cada um fica responsável por um tipo de alimento, pela bebida. Vai ter locução de DJ, vai ter uma moda de viola de tarde, vai ter um bailão mais para o fim da noite, para o encerramento. Durante a tarde vai ter o torneio de futebol, promovido pela Secretaria de Esporte, que vai para lá, vai levar os árbitros, vai fazer um torneio bacana com premiação para aqueles que queiram ir lá participar. Sinto-se todos convidados, né? Vai ter o bingo lá da comunidade, que a comunidade arrecadou aí no comércio aí bastante prendas, vamos dizer assim, para fazer o bingo. E para ter um atrativo mais para o pessoal passar o dia e se divertir bastante lá. Então a população está convidada em peso para estar em Terra Rua? Com certeza, vale a pena, tá? Vale a pena visitar. Aqueles que já foram sabem a qualidade do evento, aqueles que nunca foram, que não tiveram a oportunidade de ir, façam uma forcinha para prestigiar. Que é um evento que está entrando no calendário do nosso município aí, nós vamos para a terceira edição e com certeza é um evento que vai agradar bastante a população juinense.